Viagem Vontade de pegar a estrada Sem rumo e sem nada Até onde ela vai me levar? Eu só quero é viajar Olhar pela janela e enxergar tudo o que eu nunca vi Escutar dentro de mim o que se passa ali Ali e aqui Enquanto eu vivo intensamente o desejo de uma viagem sem fim E aí E aí